E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele criticou o X e insinuou que a plataforma Elon Musk estariam atuando a serviço da direita para interferir na política interna de muitos países. Lewandowski comparou a briga judicial que o Supremo Tribunal Federal trava com a rede social ao caso nos Estados Unidos, onde o governo americano está em uma queda de braço com o TikTok. Para ele, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, essa briga com a rede social ou as brigas com as big techs, com essas empresas de tecnologia, estão relacionadas a riscos geopolíticos e de ruptura da ordem democrática. Vamos chamar os nossos comentaristas? O Roberto Mota, já conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você, ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, aventando a possibilidade do X estar a serviço de grupos de extrema direita. Enfim, essa é a tese de Ricardo Lewandowski. Há elementos para embasar essa teoria? Não. Boa noite, Caniato. Boa noite à nossa querida bancada. Boa noite à nossa audiência. O Brasil já teve um grande humorista, cartunista, autor teatral e escritor chamado Milor Fernandes. Milor é autor de frases preciosas. Uma dessas frases diz, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. A divisão do pensamento político entre esquerda e direita é uma divisão antiga. Vem lá da Revolução Francesa. A direita sempre privilegia a liberdade. E a esquerda privilegia o que eles chamam de igualdade. Esse é um debate fascinante, mas que não pode acontecer mais porque o debate foi interditado, as palavras perderam o significado. Hoje, segundo os especialistas, ou você é de esquerda e é do bem, ou você é de extrema direita e é do mal. Só existem essas duas opções. Isso é mais do que uma simplificação grosseira da realidade. Isso é uma fraude intelectual a serviço da violação de direitos, da censura e da tirania. Assunto em destaque, vamos chamar também o Luiz Felipe Dávila já com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Também queria que você refletisse sobre essas declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele chegou a comparar o embate entre o TikTok e o governo norte-americano com a situação do X no Brasil e essa briga travada com o Supremo Tribunal Federal. Enfim, faz sentido essa tese de que o X estaria a serviço de grupos da extrema direita? Boa noite Caniato, boa noite Mota, boa noite Beraldo e boa noite a nossa audiência dos Pingos Zuzis. Não faz nenhum sentido. O ministro Lewandowski deveria estar trabalhando para tentar pacificar o país e não jogar lenha na fogueira e criar essa provocação de que o X agora é uma ferramenta da direita. Não é uma ferramenta da direita. Nós temos mais de 21 milhões de usuários do X no Brasil. São pessoas que utilizam a plataforma para trabalhar, para comunicar e não para só fazer política. Agora, achar que plataforma hoje, como o X, é só para fazer política é algo que não tem nada a ver com a realidade das pessoas. É mais uma vez um governo que parece não entender a realidade, não entender o uso dessas ferramentas para que as pessoas possam comunicar, trabalhar. Portanto, o X não é uma ferramenta da direita, como nenhuma outra plataforma. É ferramenta de nada. Hoje é o que seria a praça pública. É o lugar onde se expressa a liberdade de expressão, de opinião. E isso mostra exatamente a importância dessas plataformas e o absurdo que é censurá-las. Nós não podemos censurar. A censura não existe num país democrático, principalmente num país democrático, que na sua Constituição, no seu artigo 5º, na sua cláusula pétrea, garante plenamente a liberdade de expressão, de opinião e de crença dos cidadãos brasileiros. Vários aspectos dessa notícia, a gente vai analisar com os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo, ao vivo, também conectado com a gente. Beraldo, bem-vindo. Ótima noite a você. Essa manifestação de Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse isso em um seminário, questionou, ou pelo menos sugeriu, que a rede social X poderia estar a serviço de grupos da extrema-direita, ou da extrema-direita, enfim, contra instituições brasileiras. O que a gente precisa considerar nessa reflexão? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila e a nossa querida audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, essa fala, ela é de uma infelicidade por alguns aspectos. Primeiro, porque quem acessa a rede social, ou quem acessava enquanto era legalmente possível acessá-la, não tinha lá que responder uma pergunta, se era de direita, se era de esquerda, se estava entrando lá para falar de política, se estava entrando para falar de economia, se estava entrando para falar de geopolítica, seja lá do que for. A rede social X, até onde eu saiba, permitia que qualquer pessoa, de qualquer ideologia, sem fazer nenhuma distinção de sexo, raça, altura, peso, nada, qualquer pessoa ia lá e se expressava livremente. Agora, se o governo identifica que a plataforma era mais utilizada pela direita, então, meus amigos, eu tenho que perguntar, e a esquerda se sentiu impedida de fazê-lo? A esquerda viu algum problema em utilizar a plataforma para se manifestar? E além disso, tem um outro aspecto, o governo viu algum crime na utilização da plataforma? Ou seja, grupos ali de extrema direita estavam utilizando da plataforma para combinar o cometimento de crime? Porque eu me lembro de ver várias vezes manifestações de pessoas declaradamente de esquerda que usaram a rede social para pedir a morte de um opositor político, para pedir coisas absurdas. Contra aqueles com os quais eles não concordavam. E aí, houve algum tipo de reação? Não me parece. Aliás, não faltam prints desse tipo de coisa? Pô, pessoas, usuários que ficam ali assustados e registram esse tipo de manifestação. Havia um cunho de violência muito presente na manifestação de vários influenciadores, com milhares de seguidores e que são identificados com a esquerda do Brasil. Então, não é verdadeiro e não é honesto fazer esse tipo de acusação. Porque se houver a preocupação do cometimento de crime, o judiciário está aí. Aliás, o ministro vem do Supremo Tribunal Federal, conhece profundamente, era professor, conhece profundamente os trâmites do judiciário brasileiro. O governo tem inúmeros recursos para poder atuar nesses casos, provocar o Ministério Público e assim ir atrás daqueles que estão usando as plataformas digitais para fazer, para cometer crime. Agora, vai vir um momento, Caniato, em que essas mesmas pessoas que hoje apontam o dedo para o X vão olhar, por exemplo, para Pablo Marçal, que tem os seus conteúdos divulgados pelo Instagram e não pelo X. Aí vão fazer o quê? Vão falar, olha, o Instagram agora é uma plataforma da extrema direita que está sendo utilizada para dizer que políticos da esquerda consomem drogas ou tem algum tipo de comportamento criminoso. Então, faça-me o favor. É um posicionamento absolutamente inadequado e reprovável do senhor ministro da Justiça. Pois é, as teorias e teses sobre quais seriam os objetivos da rede social X. Eu vou voltar com o Roberto Mota, porque Mota, enfim, teve um veículo de comunicação que destacou amplamente as falas do ministro nesse seminário e é importante destacar que, por várias vezes, ele se referiu à extrema direita e não à direita. E quando se fala em extrema direita, se refere exatamente a quem? Que grupo é esse, hein, Mota? Porque não parece estar claro para as pessoas, né? Muitos veem, inclusive, uma conotação pejorativa quando alguém se refere a tal grupo como a extrema direita. De onde vem? De onde vem? O que eles comem? Enfim. É, essa é uma discussão importante, Caniato, mas é uma discussão muito complexa e longa. Então, vamos simplificar. De uma forma geral, nada extremo é bom. Quando a gente usa a palavra extrema, a gente está querendo dizer que é uma coisa sem bom senso, sem proporção, sem obedecer às regras. Então, quando você discute teoria política, nem extrema direita nem extrema esquerda são posições boas, saudáveis. O problema é que você só ouve a reclamação quanto à extrema direita, quanto à extrema esquerda, né, a respeito da extrema esquerda, você não ouve reclamação nenhuma. E o nosso cenário político no Brasil e fora dele está cheio de pessoas que se autodenominam de extrema esquerda. Ou seja, são pessoas socialistas ou comunistas revolucionárias que pregam abertamente, fazem manifestação na rua, dizendo Eu sou a favor da revolução do proletariado, da ditadura do proletariado. É bom, Caniato, a gente dar um passo para trás e lembrar o seguinte. Nenhuma democracia de verdade criminaliza opinião. A liberdade de expressão inclui a liberdade de pensar e de dizer coisas absurdas. Se eu só permito que seja dito aquilo que me agrada, isso é tudo, menos liberdade de expressão. E desde que eu me entendo por gente, eu escuto pessoas públicas aqui no Brasil dizerem coisas completamente absurdas. Isso não é da notícia de hoje. Isso é desde que eu aprendi a ler. Que eu me lembre, nenhuma dessas pessoas foi punida. Eu já ouvi, por exemplo, vocês já ouviram? Uma pessoa pública, uma filósofa, candidata a cargo eletivo majoritário dizer que é a favor do assalto. Ela disse isso. Eu sou a favor do assalto porque existe lógica no assalto. No Brasil morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Praticamente todo mundo já foi assaltado. Eu já ouvi um professor universitário propor, dizer que o conservadorismo e a direita merecem, abre aspas, um bom paredão, uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. Ficou por isso mesmo. Eu me lembro, vocês também talvez lembrem, do editorial de um grande jornal do Brasil a respeito do então presidente Jair Bolsonaro, cujo texto era constituído inteiramente por ofensas. Ofensas. Eu me lembro de um filme, entre aspas, que foi feito simulando a morte do presidente Bolsonaro. Eu me lembro de um protesto pela democracia feito aí nas ruas de São Paulo. Eu tenho foto desse protesto. Eu tirei uma foto da tela da televisão, onde havia pessoas com a bandeira em defesa da revolução e da ditadura do proletariado. E aí, diante disso, a minha conclusão é o seguinte. No Brasil, as regras, sejam elas quais forem, legais ou ilegais, constitucionais ou inconstitucionais, elas só valem para um lado do espectro político. O outro lado, que é o lado da esquerda, o lado do bem, o lado do amor, pode dizer e fazer qualquer coisa. Inclusive, chamar esse estado de coisas absurdo de democracia. Agora, Dávila, nesse seminário, o ministro disse que as redes sociais teriam dispositivos para liberar, impulsionar ou então reprimir a distribuição de conteúdos. E ele questiona. Tudo isso a serviço de quem? E aí, eu queria saber de você, Dávila. Falta transparência na dinâmica de entrega desses conteúdos? Isso, geralmente, acaba beneficiando mais um grupo de um espectro político? Enfim. Olha, Caniato, o que nós sabemos é que existe, sim, uma polarização exacerbada nas redes. Mas isso não tem nada a ver com um lado. Não é só de um lado. É dos dois lados. É realmente um lugar. Mas isso é o lugar da praça pública. É o lugar do botiquim. Ninguém fala de maneira moderada nesses lugares. Existe mesmo. É isso aí. As pessoas se manifestam. E como bem disse o Mota, não tem nenhum problema em se manifestar dessa forma. O problema é quando isso vai pra ação. Isso é outra história. Mas enquanto fica na conversa, no debate, isso é muito saudável. Inclusive, é saudável pra tirar o pulso do que as pessoas estão pensando. Você sabe que, na história do Brasil, um dos maiores defensores da liberdade de expressão foi o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II proibia a censura em qualquer jornal. Você sabe que isso escandalizava inclusive os ingleses que viam as caricaturas que se faziam nos jornais gozando o imperador, fazendo ele dormir em reunião, chamando ele de Pedro Caju, desse um cajuzão, assim e tal. E eles achavam que aquilo era lesa majestade na Inglaterra, que era a capital da liberdade de expressão. E Dom Pedro falava, não, essa é a única forma pela qual eu entendo o que está passando na cabeça das pessoas. Porque todo mundo que entra no palácio vem aqui pra me agradar, pra dizer o que eu quero escutar. E a única forma que eu tenho pra ter o pulso da situação é lendo os jornais, é vendo as caricaturas, é escutando as críticas. Então, veja só a importância de um governante estadista como entende a liberdade de expressão como algo fundamental pra tirar o pulso das coisas. Isso não existe mais no Brasil. Pelo contrário, esse governo não fez nenhum gesto para acabar com a polarização no país. E a postura do ministro da Justiça é mais preocupante porque ele acabou de sair do Supremo Tribunal Federal. E se essa é a imagem do Supremo Tribunal Federal, ou seja, esta é uma leitura política, não tem nada a ver jurídico com constitucional. Isso é assustador saber que a Suprema Corte do Brasil, em vez de estar olhando para a Constituição, para o que prega a Constituição, para o que garante as liberdades individuais, ela está de olho na política, no discurso da narrativa política. E hoje, Caniato, nós não vemos uma pessoa respeitar a oposição, a opinião da direita. Toda fala hoje do governo em relação à direita é fascista, radical, parece que não existe moderação na direita, parece que a direita é um bando de radical que quer colocar fogo no país. E isso não é verdade. E aí eu volto ao ponto do Mota. Vejam só como a questão da narrativa não permite que nós utilizemos os termos corretos para definir o que é radicalismo. Sabe o que é radicalismo e a gente não fala que é esquerda radical? O MST. Como é que alguém que defende uma duro? Como é que alguém que não respeita a propriedade privada? Como é que alguém é a favor de invasão de terra? Pode ser considerado moderado, mas eles são chamados de MST, eles não são chamados de esquerda radical. E é uma esquerda absolutamente radical, porque ela desrespeita todos os princípios sagrados da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então veja como nem na utilização das palavras corretas para determinar o que é uma oposição e oposição ela é fundamental numa democracia tanto quanto o governo. A oposição serve para criticar e fiscalizar. Agora, se toda crítica que se faz é um ataque à instituição, isto é um regime ditatorial, não é uma democracia. Você não pode transformar críticas à atuação de pessoas que exercem o poder numa crítica à instituição, porque não é isso. Então, vamos usar os termos corretos para as coisas. Vamos respeitar a oposição que faz críticas importantes ao governo e vamos usar os termos corretos. A esquerda radical hoje, por exemplo, começar a chamar o MST de esquerda radical ou esquerda revolucionária, porque é exatamente isso que é. Agora, mesmo com o X pagando as multas e indicando um representante legal no Brasil, ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, fazem uma leitura sobre essa situação. Demonstram receio em liberar o funcionamento da plataforma. Após o drible na restrição que permitiu a volta temporária ao ar, integrantes da corte estariam céticos de que a rede social esteja disposta a cumprir todas as determinações e novas decisões judiciais. A sinalização de ministros é de que essa confiança só aumentará depois que o X pagar a nova multa e constituir legalmente um procurador aqui no Brasil. Até o momento, o STF não aceitou a indicação de um escritório de advocacia como representante da rede social, exigindo o nome dos profissionais. você, Cristiano Beraldo, receio antecipado de uma corte ou pelo menos dos magistrados, isso pode sugestionar a maneira, né, como a corte eventualmente vai analisar os procedimentos, já é um indicativo. Ora, Caniato, esse tipo de preocupação antecipada, ela deveria se manifestar também em diversos outros casos que a população brasileira acompanha de decisões que são tomadas a favor de pessoas que saem do sistema prisional pela porta da frente e depois desaparecem aí pelo mundo e nunca mais são encontradas pela justiça. Preocupação, por exemplo, de devolver bens pertences de traficantes, drogas apreendidas, coisas absurdas que a gente vê e que a gente gostaria como sociedade de ver uma preocupação bastante exacerbada do judiciário com essas decisões, mas infelizmente a gente não vê isso. Então, quando se manifestam com este rigor todo em relação à plataforma X, no mesmo momento em que um ex-membro da corte atual, ministro da justiça, vai alimentando esse discurso de que a plataforma na verdade ela é um instrumento da direita, da extrema, não é nem da direita, da extrema direita, quando na verdade a gente viu o que aconteceu nas eleições de 22 e acontecia até a aquisição do X pelo Elon Musk, como a esquerda tinha privilégios na rede social, o engajamento dos conteúdos de esquerda sempre foi maior do que os conteúdos de direita. Muitos perfis de direita eram automaticamente, não vou dizer banidos, mas colocados ali numa penumbra onde ninguém conseguia ter acesso a esses conteúdos e não acontecia só no X, não. As redes sociais em geral, elas são mais benéficas à esquerda do que à direita. As manifestações ligadas às causas progressistas do que à direita, às causas conservadoras. Então, eu não vejo muito sentido nesse tipo de comportamento, porque aí, Caniato, o que isso traduz é uma mudança do foco na lei para uma preocupação pessoal. E isso não pode acontecer. fica parecendo que por ser uma plataforma de rede social onde as pessoas emitem opinião e que as opiniões muitas vezes elas são críticas à conduta de pessoas públicas, que isso gera um receio. Mas não pode ser assim. Ninguém que está em posição pública pode ter medo de crítica, pode se constranger com crítica, pode se guiar por crítica. Nem crítica nem elogio. o papel de uma pessoa pública é se guiar pela lei, no caso, pela Constituição e não olhar, não enxergar, não ouvir o que vem da justa, porque senão fica muito difícil. A gente torna algo que deveria ser objetivo em um ambiente subjetivo onde tudo é possível. Aí fica muito difícil. Mota, você não chegou a comentar ou pelo menos analisar a informação sobre essa manifestação de que o X iria se adaptar, se adequar às determinações do Supremo Tribunal Federal e ontem a gente aventou quais poderiam ser as possibilidades, enfim, talvez questões comerciais, mercadológicas possam justificar esse recuo e, claro, na sequência, esse receio antecipado do STF. Com relação a esse aparente recuo, e eu uso a palavra aparente, porque a maior parte do que está acontecendo nesse caso é desconhecida de nós. A gente fica tentando especular com pedaços de informações aqui. Me parece que o que está prevalecendo do lado do X, do lado do Elon Musk é o bom senso, a prudência. Me parece que o prejuízo maior para os usuários brasileiros é ficar sem o X, a ficar sem acesso a uma plataforma que era usada por mais de 20 milhões de brasileiros. Só eu tinha 1 milhão e 200 mil seguidores, pessoas com as quais eu interagia. Então, me parece, repito, com um pouco de informação que a gente tem, que esse é o caminho pelo qual o X optou. Não vejo isso como recuo, não vejo isso como uma coisa negativa, eu vejo isso como uma demonstração de maturidade de um homem que está caminhando para ser o homem mais rico do mundo e que é responsável por vários outros empreendimentos que têm o potencial de revolucionar a história da humanidade. Se daqui a dois anos for enviada uma expedição para Marte, provavelmente vai ser nos foguetes do Elon Musk. Com relação ao receio, eu acho que o X deveria receber o mesmo tratamento que os criminosos brasileiros recebem. Aqui no Brasil, por pior que tenha sido o crime cometido, homicídio, sequestro, estupro, o criminoso sempre vai ter direito ao benefício da progressão de regime. Esse direito vale, inclusive, para membros de facções. Ou seja, o Estado confia que aquele criminoso, mesmo depois de ter cometido crimes hediondos, ele merece um voto de confiança. vamos confiar nele. Se o homicida, o traficante, o estuprador merecem essa confiança, por que não confiar no X, que é uma empresa devidamente constituída, tem como acionista, uma pessoa que é acionista de inúmeras outras grandes empresas. O melhor resumo caniato do Brasil de hoje foi feito por minha amiga Fabiana Bentes. Fabiana é atleta de elite, ativista social, foi secretária de Estado aqui no Rio de Janeiro. E na sua conta no Instagram, Fabiana postou o seguinte comentário. Ver o X voltar ao ar sem querer me deu a sensação de ter sido beneficiada com uma saidinha. Pois é, muito sagaz da parte dela, essa mensagem. E o Dávila dá risada, né, Dávila? Bom, queria também, Dávila, que você refletisse sobre esse receio antecipado do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma notícia de bastidor que foi divulgada por um portal de notícias. Enfim, talvez seja uma discussão inócuo aqui, mas é importante a gente se atentar justamente sobre uma hipótese e também um receio antecipado. O que isso pode indicar em relação à maneira como a Suprema Corte iria tratar de questões futuras, enfim. Caniato, a discussão do X com a Suprema Corte brasileira é baseada numa coisa muito simples. Qualquer empresa legal, o CNPJ, que atua no país, quer entender qual é a regra do jogo. O que não dá é pra uma empresa se instalar no Brasil e a regra do jogo muda de acordo com a opinião de um juiz. Aí não dá pra trabalhar. Então, eu entendo que este período de negociação do X com a Suprema Corte brasileira é pra entender realmente quais são as regras do jogo. Porque aí a empresa vai decidir se ela quer continuar atuando no Brasil ou não. Agora, não dá pra viver nesse voluntarismo da interpretação das regras do jogo. Veja só essa multa absurda de 5 milhões de reais no X porque fizeram uma atualização no programa e ele entrou por algumas horas no Brasil. Não tem o menor cabimento isso. É baseado em que lei? Qual é a lei que foi? Não tem lei. O juiz acorda e fala agora vai ter que pagar 5 milhões. Mas de onde é que saiu essa decisão? Qual é fundamentada em que? Então, não dá pra empresas no Brasil viverem à mercê dessa enorme segurança jurídica. Caniato, o Brasil está perdendo investimento. O Brasil está fazendo com que empresas deixem o país justamente por causa dessa insegurança política. Você lê a regra e fala bom, entendi, essa aqui é a regra. Não, mas aí fica na mão do juiz, o juiz tem uma interpretação completamente diferente da regra. Aí não dá pra fazer negócio. Aí sabe o que faz negócio no Brasil? Só oportunista, só aquele que está afim de pagar pelo risco e tentar fazer, se der errado, a gente dá um jeitinho, a gente corrompe alguém e aí dá certo. Não foi assim? A história da Lava Jato no Brasil era tudo atalho? Era tudo corrupção? Por quê? Porque já que a regra não vale, a gente dá um jeito. Não, não pode ser assim. Então, empresa séria de capital aberto, que tem vários acionistas, que tem boa governança, quer saber quais são as regras do jogo e se podem confiar nas regras. As regras precisam ser previsíveis. A imprevisibilidade é fruto da insegurança jurídica. E o segundo ponto, muito bem lembrado aqui pelo Beraldo, é a questão que as redes sociais pendem muito mais para a esquerda do que para a direita. E eu vou dar aqui o exemplo dos Estados Unidos. O governo democrata pressionou o Twitter, censurou praticamente o Twitter e obrigou a que tirasse um monte de perfil. O Mark Zuckerberg acabou de publicar uma carta dizendo que ele se arrepende de ter curvado a pressão política do governo dos Estados Unidos. Então, veja só como essas redes sociais e agora é uma revolta dessas redes sociais se arrependendo de ter curvado a pressão de governos justamente para prejudicar os seus usuários. Então, o que nós precisamos é ter regra do jogo clara para as empresas atuarem e para nós, cidadãos, que utilizamos essas redes sociais, não termos não só a nossa liberdade cerceada, mas acordar com o boleto de uma multa absurda. Nós precisamos voltar à normalidade e para voltar à normalidade, uma outra palavra muito usada pelo Mota aqui que é muito importante é a autocontenção. Precisamos ter a autocontenção dos poderes. Não pode acordar um dia porque tem uma atualização de tecnologia do X e dá uma multa de 5 milhões. Isso não faz o menor sentido. Isso não é colaborar para trazer previsibilidade, estabilidade, baixar a bola e saber quais são as regras do jogo. Então, o Brasil, eu entendo que o governo não está ajudando em nada a normalizar as relações. O que o governo quer é um monte de serviçal, de gente que se curva à vontade do governo. Isto não se chama democracia, isso se chama governos autoritários. já que você falou em democracia, Beraldo, só para a gente fechar em meio a essas discussões sobre o X, retomando ainda as falas do ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse o seguinte naquele seminário, vou abrir aspas, a democracia será destruída certamente se for feita por intermédio da internet, por intermédio de mensagens que são impulsionadas de forma artificial. Estou fechando aspas. E é importante só a gente refletir com a nossa audiência, afinal, a tecnologia ajuda ou prejudica a democracia? hein, Beraldo? Democracia, essa palavra que tem sido tão mal usada nos últimos tempos, Caniato, ela parece justificar tudo e vira um contrassenso porque muitas pessoas para supostamente defenderem a democracia aplaudem, praticam, defendem o autoritarismo. E aí a gente tem que se perguntar o que é a democracia? Para que serve a democracia? a democracia ela é um fim em si mesmo? Ou ela é um meio para garantir uma determinada condição de vida? A gente pode olhar para a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, que vivem sob a mesma constituição há mais de 200 anos, com pouquíssimas emendas, e a gente precisa avaliar qual foi o conceito estabelecido quando os Estados Unidos se tornaram um país único e independente. o grande objetivo dos pais fundadores dos Estados Unidos era garantir a liberdade individual, era garantir que as pessoas tivessem liberdade e que ninguém jamais pudesse cercear essas liberdades das pessoas. E aí estabeleceram que a democracia seria o sistema de governo mais adequado para que esta liberdade fosse garantida. Só que aí hoje o que nós estamos vendo é justamente o oposto. Se cerceia liberdades para poder dizer que estamos defendendo a democracia e se perde o conceito do que efetivamente democracia significa. Porque se você olhar vários países não democráticos, Emirados Árabes Unidos, não é um país democrático, tem lá um, os sheiks são donos, dividem os sete Emirados, você tem que viver sobre as regras que eles estabelecem. Agora, você vai a Dubai, por exemplo, você vive uma vida absolutamente tranquila, com plena liberdade, só que você tem que se comportar, o que é penalizado é o comportamento inadequado. Agora, quem não está feliz com isso é só ir para o aeroporto pegar um voo para qualquer lugar do mundo. Só que hoje, quando a gente olha para esses países que estão deturpando o conceito de liberdade, tudo se torna uma ameaça. no Brasil querem colocar a rede social X como uma ameaça, mas ameaça a quê? Ah, estão me ofendendo, estão me criticando, não leia, não acesse, qual é a diferença que fará a sua vida se você deletar a sua conta na rede social A, B, X ou Z? Absolutamente nenhuma, você simplesmente está abrindo mão de eventualmente ter informações de um determinado jeito, se entreter, etc. Agora, a opção é sua, busque informações em outro lugar. Ninguém é obrigado a nada, ou não deveria ser obrigado a nada, mas nós, como brasileiros, hoje, no Brasil, estamos obrigados a não acessar uma rede social. Quer dizer, há um embrólio com a empresa, só que quem é punido, inclusive com multa, é o usuário. Então, realmente está tudo errado, Caniato. O Brasil, de novo, se consolida como esse país onde o capim é que come o boi. Não é?